Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Você geralmente escuta muito essa voz nos tutoriais, né? Só que hoje a Tia Day teve que vir aqui realmente aparecer porque eu estou muito feliz, muito grata, então eu tive que vir aqui agradecer pessoalmente a vocês por todo carinho, por todo mundo que nos acompanha em qualquer uma de nossas plataformas, das nossas redes sociais, especialmente aqui no nosso canal do YouTube. E a Tia Day está vindo aqui, gente, para dizer que chegou algo muito importante, a nossa placa, a primeira placa de 100 mil inscritos no canal do YouTube. Tem outras, né? Mas aqui já é um começo que é bem difícil de você conquistar, mas por isso que a Tia Day veio aqui para agradecer a vocês pessoalmente. E não me arrumei, não troquei de roupa, ainda estou de pijama, mas eu estou tão eufórica, tão feliz. Eu digo, não, dá para disfarçar aqui um pouquinho, vamos simbora gravar e eu vou abrir com vocês, tá bom? Ó, gente, ela vem assim. Quando você bate os 100 mil inscritos, aí você faz uma solicitaçãozinha lá no seu canal. Na verdade, esse processo quem fez foi a Alisson, tá? E eu salvo a vida, porque eu não entendo muita coisa e se eu fosse mexer ia demorar mais tempo. Aí a gente solicita e depois de um tempo ele diz que está tudo certo, vai para análise, vai verificar o canal, se está tudo certo. E aí ele manda uma mensagem dizendo que sua placa vai ser liberada. E depois, gente, eu estou toda esquecendo até das coisas, vocês sabem, né? Tia Day, é Tia Day. E depois, aí ele manda um e-mail dizendo que já foi enviado. E depois ele mandou um e-mail dizendo que foi enviado e a data que vai chegar. Aí era para chegar no dia 19, dia 18, não chegou porque era domingo. Aí eles mandaram um e-mail ontem para mim, à noite, dizendo que... Não, no sábado. Dizendo que chegaria dia 19, hoje. É, acho que é isso. E aí eu pensava que ia chegar bem de tardezinha, ele disse, vão chegar até o final da tarde. Quando eu pensava que não, o portão estava que toca, eu digo, ai, meu Deus, não acredito, não acredito, não acredito. Chegou, tá, gente? Mas por que, Tia Day, você está tão eufórica, tão feliz? É porque, gente, na nossa vida, a gente passa por vários ciclos, né? Inclusive, essa noite eu estava refletindo muito, né? E até comentei assim com a Alisson, eu disse, Alisson, algumas coisas do meu passado, do que eu vivi lá atrás, que um dia eu conto para vocês. Ainda me assombram, né? De traumas que eu vivi, de abusos, enfim. E aí ele disse, é porque você, às vezes, evita tocar em certos assuntos, em certas coisas. Mas, graças a Deus, eu consegui superar, né? E quando a gente está passando por muita dificuldade da nossa vida, às vezes, essas coisas que lhe assombram se tornam maior do que a sua força de vontade de continuar, de vencer. E eu sou muito grata a Deus, porque tudo que eu passei lá atrás não me tornou quem eu sou hoje, muito pelo contrário. Me deu mais forças de continuar. E tem uma coisa, essa semana, semana passada, minha mãe estava aqui na minha casa. Ela nem sabe disso, mas ela vai assistir esse vídeo. Ela estava aqui na minha casa, ela conversando, eu trabalhando, que ela fala, mas fala, fala. E eu só escutando, tá certo, minha mãe tá certa, tá certa. Aí teve uma coisa que ela disse assim, eu tava pensando em você. Eu disse, oxi, o que foi mesmo que você tava pensando em mim? O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada não, viu? Não fiz nada não. Tô logo avisando. Aí ela fez assim, Daiane, porque eu sou gêmea, né, gente? Eu tenho uma irmã gêmea, indica comigo. Ela fez assim, eu tava pensando em você, em todos os seus passos. E ela disse assim, você, desde que nasceu, você já nasceu de pé. Gente, se deu um nozinho na garganta, sabe? Ela disse assim, você nasceu de pé. Geralmente, um gêmeo, né, geralmente o intervalo é dois minutos, eu acho. Né, no máximo dois minutos, um minuto. E pra eu ter que sair, foi o intervalo de dez minutos. Minha irmã nasceu primeiro, e eu saí porque eu tava de pé, e eu nasci de pé. Ela disse que os médicos botaram minha mãozinha assim. E isso mexeu muito comigo, gente, porque a vida, as circunstâncias, as pessoas, todas as vezes, tudo conspira pra que você não esteja bem. Pra que você esteja encurvada, de cabeça baixa, pra que você esteja desmotivada, pra que você esteja triste. E quando ela me disse isso, ela não sabe o quanto isso foi importante pra mim. Ela disse, você já nasceu de pé. Ou seja, continue de pé, né? Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, continue de pé. Isso mexeu muito, né? E me fez refletir em tanta coisa, né? Que me trouxe até aqui, independente das adversidades que Tia Day passou no longo da sua vida, né? Às vezes as coisas, a situação, quer que você se espelhe naquilo e ache que você é aquilo e comece a se diminuir. Mas não, gente, somos grandes, tá? Porque primeiramente Deus tá na nossa vida e todo filho dele, né? Tem autoridade, né? Tem poder, tem inteligência. É só a gente olhar e trilhar o nosso caminho, trilhar a nossa história. E ela disse desse jeito. Minha filha, você já nasceu de pé. Nasceu de pé. Nunca mais eu esqueço. Mas vamos lá, gente. Então, a nossa plaquinha vem assim. Eu digo, nossa, porque vocês são responsáveis por esse resultado. Por isso que eu sou muito grata. Se não fosse vocês, Tia Day não estaria tão feliz. Não teria recebido esse presente maravilhoso, né? Do YouTube. Aqui atrás eu acho que vem com um endereço, alguma coisa assim, tá? Com essas informações aqui. E vamos ver, né? Eu já tô com o estilete aqui. Deixa eu botar aqui minhas perninhas. Pegar um travesseiro aqui, tá? Ajeitou um pouquinho gripada. Aqui. Aí dá pra vocês verem. E aqui eu vou abrir aqui. Olha, tô tremendo, gente. Meu Deus do céu. Tô tremendo aqui. Aí vem... Deixa eu tirar esse papel daqui. Aqui. Eu vou ver primeiro. Oh, meu Deus. Ó, foi bem bonitinho. Vou ver a primeira. Ai! Vem um papelzinho assim, ó. Um papel não. É um tipo uma almofadazinha. Acho que é para proteger. Vem um texto em inglês, tá? Que a Daiane já tá no caminho, aprendendo. Vem um cartãozinho. Deixa eu virar aqui. O texto, gente. Acho que tá dizendo alguma coisa dos 100 mil inscritos. Eu sou muito besta. Ó, gente. Tá em inglês, eu não entendo. E a placa? Vem um papel aqui. Eu não sei que troço é esse. Vem um monte de papel aqui, ó. É bonita, gente. É muito bonita. É bonita. É bonita. É bonita. É bonita. Tô sem ela, tá? E aqui ela vem assim, ó. Aqui vem o escrito. Daiane Monteiro, você sabe, né, Jair? Por 100 mil inscritos. E eu tudo. Desse jeito. Mostra que vocês vêm de perto. Vocês vão ver muito essa placa no meu escritório. Ou aqui no ateliê. É muito lindo, gente. Então, é isso, gente. O choro não é de tristeza, não, tá? É gratidão. Porque só Deus sabe das nossas lutas, né? Só Deus sabe tudo que a gente passa. Toda a nossa história. Pessoas, às vezes, né, na internet, onde a gente passa. Pessoas, amigos, família, né? Pessoas, às vezes, da sua própria casa. Elas têm uma solução pra tudo, né? Porque você tem que agir assim. Você tem que fazer assim. Só que você que tá num caminho. Você tem que saber, né? De todas as coisas. Como é que funciona. E sabe o quanto o seu sapato aperta. O quanto é difícil você chegar em determinado ponto. E eu tô muito feliz. Não só pelo símbolo em si. Mas porque é um símbolo de conquista. Né, gente? E não só aqui nessa plataforma. Mas em outras plataformas também. E O interessante é que Eu não mereço. E eu digo isso porque a gente não merece. Tudo é por graça Do próprio Deus na nossa vida. Tudo é por misericórdia. Eu pergunto, meu Deus Por que te adai? Por que eu? Né? Mas aí, ao longo do tempo Eu venho entendendo Que O nosso propósito Num todo No geral É abençoar a vida de outras pessoas É mostrar Tudo que te adai passou É Que a nossa vida Que a minha vida Que a minha história Se torne referência Se torne referência Para outras pessoas Né? Para que as pessoas entendam Que há um processo Que é difícil Mas que você consegue Sua autonomia financeira Você consegue crescer Você consegue ter Sua independência Você consegue ser Uma profissional de sucesso E eu me questionava muito E como eu falei Quando minha mãe falou Você Você nasceu De pé Você nasceu De pé E é tão difícil Né? Quando eu nasci isso Eu comecei a lembrar Mas é tão difícil Às vezes Você se manter De pé Mas aí você lembra Quem foi que lhe trouxe Até aqui E Não desiste Quando a gente diz assim Ah, não desista Na teoria É muito simples De a gente pronunciar isso Na prática Eu sei E você sabe Que não é bem assim Existe um caminho A ser percorrido E aí é que tá o problema Tá bom? Mas então é isso, gente Muito obrigada Pelo carinho Desculpe ter a Day Aqui toda louca A si mesmo A gente sabe Que o coração da gente É mole, né? Muito obrigada Pelo carinho Continua aqui com a gente Comenta aqui embaixo O que foi que você achou Se você já tá nesse caminho Nesse percurso Se já trabalha na confeitaria O que é que você busca, né? E principalmente Que a gente tá aqui No finalzinho de 2002 Hoje é Meu Deus Que de hoje, né? Nem sei Mas a gente tá em dezembro 2003 tá chegando Então vamos embora Trabalhar Com muita expectativa Com muita fé Né? Ó, tô tão com ciúme, gente Que eu botei no plástico De novo Pra vocês terem noção Ela é muito linda Muito reforçada Nem mostrei aqui atrás Não foi? Ó, já tem aqui Um espaçozinho Pra pendurar É muito linda, gente Muito linda, tá? Então é isso, gente Vamos começar esse ano Com tudo E vamos buscar A placa de um milhão, né? Beijo! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!